E vários e-mails reclamando. Não pare, senhor. Eu só quero dizer o seguinte, eu sei que o nosso debate bola é muito assistido por médicos, enfim, de várias especialidades. Principalmente psicólogos. Principalmente psicólogos, psiquiatras e psicanalistas. Eu gostaria de dizer o seguinte, os senhores que são formados podem notar que esse senhor está no estado e no estágio avançado de esclerose. Portanto, interna o rapaz. Que absurdo, hein? Interna o rapaz. Bom, acho que o Paulo é muito polido, é muito educado. Muito. Cacau, o Mauro teve problemas, é isso, né? O Mauro teve, o Mauro chegou atrasado porque, infelizmente, ele havia marcado hora no cabeleireiro para retocar as suas melenas. As suas melenas dão um cara. Não, é verdade. Eu peguei carona com o Dodô, meu amigo Dodô, que jogou no Palmeiras. Ele sempre muito rápido, me pegou em casa às seis da manhã e só chegou aqui. Mauro, seu palpite, você já falou disso, mas palpite para Vasco e Corinthians. O Marcelinho pode arrebentar o Corinthians mesmo. Nós estamos abordando esse assunto e é importante o corinthiano com medo. Com certeza o corinthiano tem receio, tem medo, tem aquela tensão. Até porque o Marcelinho é hoje o melhor jogador em atividade no futebol do Rio. Está jogando bolão e tem uma coisa. Você pode marcar um jogador que dribla, você pode marcar um jogador que faz gol de cabeça, você pode marcar vários tipos de jogadores. Agora o jogador que faz gol de falta. O Barriquello, hein? O Barriquello também. O Barriquello, não. Nós temos um plantão do cara, títulos e documentos. Muito obrigado. Como é que você vai marcar um jogador que bate falta e bate escanteio?